Olá, meus leitoris lindos! Aqui é a Estéia, eu sei que eu andei um pouco sumida Vou contar pra vocês que é até um pouco estranho agora estar de frente pra câmera porque faz tanto tempo que eu não gravo pra vocês que eu até perdi um pouco do jeito, então me perdoem se esse vídeo ficar um pouco estranho é que faz um tempo já que eu não gravo, então tá meio estranho Mas tudo bem, estou de volta Eu falo isso muitas vezes, mas hoje eu nem vou ficar enrolando muito só quero fazer um vídeo legal que você tem me pedido há muito tempo então, sem mais promessas, vamos ao vídeo Então hoje eu vou dar 5 dicas de livros pra vocês saírem da ressaca literária Uma das razões de eu não estar gravando mais, de eu ter ficado tanto tempo sem gravar é porque eu estava numa ressaca literária grande Aliás, eu ando numa ressaca literária, tem sido muito difícil pra mim Ultimamente parece que eu saio de uma ressaca entre outra e eu leio vários livros ao mesmo tempo, mas não termino nenhum Eu postei isso no stories outro dia, pra quem não me segue, é arroba e está é underline b É... no stories eu postei no Instagram falando que tipo eu postei 5 livros que eu estava lendo ao mesmo tempo e eu não conseguia terminar nenhum, então eu não estou conseguindo pegar uma atenção nos livros Mas então eu vou falar pra vocês alguns livros que já me ajudaram a sair da ressaca e quem sabe eles ajudem você também O primeiro deles é Fiquei Com Seu Número, da Sophie Kinsella Eu gosto muito da Sophie Kinsella, na verdade os livros dela tem um potencial muito grande de te tirar da ressaca literária Eles são sempre muito divertidos, muito engraçados, então é uma leitura sempre muito leve E parece que a Sophie tem uma queda por essas personagens estabanadas e não são aquelas mulheres nossas, sensuais, não sei o que E ao mesmo tempo elas são mulheres muito reais, assim Eu gosto muito da Sophie por causa disso, eu acho que são reais as mulheres que ela fala sobre Então, Sophie Kinsella, é uma ótima dica Fiquei Com Seu Número, é um livro muito engraçado, eu super indico pra vocês O segundo livro que também é nesse estilo meio chiquilite é Melancia Eu acho que muita gente já leu Melancia, mas se você ainda não leu, leia Melancia é um livro super engraçadinho, assim, ele demora um pouco pra pegar um ritmo Mas ainda assim ele é um bom livro pra te tirar da ressaca literária Eu gosto muito da família Wash, que é a família da Marion Kiss que ela vai contando em cada um dos livros, a história de uma irmã E Melancia foi o que me fez gostar da Marion, eu acho que é a porta de entrada pra maioria das pessoas que começam a ler Marion Kiss Então, é um livro que também é isso, assim É que eu sou um pouco velha nas minhas leituras, né Dizem que essa leitura é mais quando você tem uns 30, tal Eu tenho 24, tô pra fazer 25, agora pouquinho já, daqui a um mês E dizem que quando você é mais velha você entende melhor Mas ainda assim eu gosto muito dos livros da Marion A primeira vez que eu li o livro da Marion eu acho que eu tinha 21, 22, não tenho certeza Mas ainda assim são livros engraçados e também essa coisa da mulher real Outro livro que não é chiquilite e que todo mundo pode gostar Por isso a gente acabou É um livro que eu ganhei de presente de uma amiga Tá assinado pelo Daniel Hengler Que é o Lemony Snicked Desculpa, gente, pelo Lemony Snicked Que é o autor de Desventuras em Série Mas aí ele, esse livro, ele assina com o nome dele mesmo Que é Daniel E por isso a gente acabou É um... é divertido, assim Que vai... é um romance mais adolescente, assim Mas ele é um livro ilustrado Fazia muito tempo que eu não lia o livro ilustrado Quando eu ganhei esse presente E muito divertido, assim Ela vai contando motivos de porquê Ela acabou com o menino Enfim, eles terminaram Mas é engraçado porque ela vai contando a história de cada um dos itens E aí é uma leitura bem leve Que faz você esquecer um pouco daquela ressaca que você estava O quarto livro... eu falei, né? Primeiro eu fiquei com o seu número Segundo me lancia Terceiro, por isso a gente acabou O quarto livro é meio repeller A moda que espanta os homens É da Leandra Medini É muito engraçado esse livro Eu acharia mais engraçado se não fosse a vida da Leandra Porque, coitada, ela já passa por cada coisa Mas a gente se identifica muito Porque a Leandra passa por cada merda, assim Tanto na vida amorosa, pessoal É... da carreira dela Mas é bem legal porque ela conta de uma forma muito sincera Como os eventos aconteceram E você vê que... é isso Eu acho que os livros que me tiram da ressaca literária São aqueles que eu consigo me identificar Aquela coisa de você rir da sua própria desgraça Eu acho que é muito isso, assim E... Me Repeller é um livro assim Ela fala um pouco sobre o fato Ela é fashionista e tal E... ela relaciona a vida dela com moda A vida dela é baseada em moda Eu nem sou uma pessoa que gosta muito de moda Eu não sou muito ligada nisso Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre isso E... mas a Leandra consegue pegar a sua atenção Mesmo que você não goste de moda Porque ela fala de uma forma tão sincera Sobre as coisas da vida Que eu acho que fica um pouco difícil De você não conseguir se identificar O último... minha última dica Na verdade é uma série Que eu já... eu vou fazer um vídeo Falando exatamente sobre ela Que é Element Series Que é da Brittany C. Murphy É Murphy? Brittany C. Cherry Desculpa, gente Eu sou horrível com o nome de autor Estou errando pra caramba hoje, né? Me perdoa É... são... é uma série de quatro livros Eu li em inglês Todos eles estão no Kindle Limited Aliás, pra você que tá aprendendo a ler inglês Tá lendo agora É ótimo ler Mas a série Elementos já tem dois livros É... lançados no Brasil Que é o Ar que Ele Respira E o Fogo Entre Nós Eu acho que são esses dois Não tenho certeza Mas eu vou colocar aqui depois do vídeo Na hora da edição Eu coloco o nome certinho pra vocês Porque eu li em inglês Eu li os quatro livros super rápido É... aluguei eles Através do Kindle Limited Pra você que tá aprendendo inglês Eu super indigo Porque ele tem uma linguagem fácil E tem alguns enriquecedores de vocabulário Que o próprio Kindle vai te apontando Tipo, qual é o significado dessas palavras Achei bem legal Eu comentei com vocês Acho que tem algum vídeo Que eu queria voltar a ler inglês Mais esse ano Então o Kindle Limited Tem me ajudado bastante Aliás, me contem Se vocês quiserem Que eu comece a fazer vídeo De dicas de livros Pra achar no Kindle Limited Às vezes eu acho que fica muito confuso Porque tem tanto livro Dentro do programa Que você não sabe o que escolher Às vezes eu perco horas Pra escolher os livros Que eu quero ler E alugar naquele mês Então... É... A série de quatro livros Me ajudou bastante Eu tava nessa coisa De não conseguir pegar no livro E esses foram livros Que eu li super rápido Era uma linguagem muito fácil de ler Não são livros complexos Então é tranquilo Eu acho que A minha dica geral Pra sair da Ressaca literária É livros fáceis Porque normalmente Você entra na ressaca Quando você lê um livro Muito denso Muito bom E você acha que Nenhum livro mais Vai ser bom como aquele Ou é um livro muito triste Então você precisa De uma leitura leve Alguma coisa engraçada Não alguma coisa Que te faça pensar muito Essa é a minha dica geral Pra ressaca literária O que me faz Sair de uma ressaca É ler um livro fácil Um livro fútil Muitas vezes Eu gosto de leituras fúteis Gente Então eu acho que Isso me ajuda muito A sair da ressaca Espero que essas dicas Te ajudem a sair Da ressaca literária Também Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Ative o sininho Que tem aqui embaixo Porque as vezes Meus vídeos estão ficando Um pouco espaçados Então o sininho te avisa Quando esses vídeos Forem lançados E se você gostou do vídeo Não esquece de deixar Aquele joinha E de dividir com os seus amigos Que possam estar passando Pela ressaca literária Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo